Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, aqui é o Nil, estamos na área rural de Campina Grande do Sul, Paraná, para apresentar para vocês uma propriedade aqui na represa do Capivari, estamos bem pertinho da represa já, olha lá aquele fundo azul, lá atrás é a represa do Capivari, essa área que nós vamos mostrar, ela faz fundo para a represa ou faz frente para a represa, conforme quiser, está certo, estamos aqui olhando para a rua de acesso, a chácara, estamos a um quilômetro e meio, no máximo dois quilômetros da BR-116 sentido Curitiba, estamos aí com um acesso muito bom aí para quem gosta de não pegar muito estrada de chão, é uma chácara ideal, é a rua de acesso essa aqui, nós vamos entrar numa espécie ali de condomínio aqui da represa do Capivari e o nosso canal vai tratar com muito carinho essa represa, estamos sempre em busca de novas áreas, nós vamos apresentar essa propriedade para vocês, esse portão aqui dá acesso a esta chácara e também a demais chacras aqui da região a uns mais ou menos 100 metros para baixo, já é o final da rua, tem chacras para o lado direito e também para o lado esquerdo, hoje a gente vai apresentar uma delas aqui na represa, lá para baixão gente, ela também faz parte da represa, para tudo quanto é lado, você olha aqui a represa do Capivari é a divisa então nós vamos entrar, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, é muito importante para a gente também deixar o seu like, seu comentário comentário, da onde vocês estão falando, tá certo? Comenta aí da onde vocês estão assistindo, qual cidade ao estado, qual país, tem chegado a muitos lugares nosso vídeo, graças a Deus, isso é muito bom então gente, tem um calçamento até ali, essa entrada, depois é terra, é uma grama, tá certo? aqui é um lugar de muita paz, muito sossego, barulho de pássaros aqui, o canto do pássaro, é um lugar bem tranquilo é bom para pescador, que o pessoal, ninguém mora aqui, é só para lazer tem algumas casinhas aqui no lado da rua, precisa mais para lazer, vem para pescaria nossa direita tem a casinha verde, a esquerda tem uma casinha lá embaixo também mais para guardar os apetrechos de pescas o que é um excelente lugar, a represa do Capivari é um excelente lugar para pescaria lazer e pescaria olha a luz está aqui no condomínio todas as chacrinhas aqui tem a luz a propriedade que nós vamos apresentar é aquela lá, está aparecendo o telhado já a BR gente, não está longe, para o lado de lá, a gente está ouvindo até o barulho da BR dos caminhões passando, lá embaixo lá, aqui é clarão, dá para ver a represa do Capivari e aqui começa a propriedade bem nesse palanque aqui, aqui já está o posto padrão olha só, deixa eu alinhar a cerca aqui, bem aqui gente, começa a propriedade luz ligada, funcionando, olha aí o posto padrão tem uma excelente casa aqui em cima do terreno da chácara a chácara mede 3 mil metros quadrados tem 30 metros de frente aqui para a rua por 100 metros de comprimento ela é bem comprida uma casa muito boa aqui tem um espaço aqui da garagem a porta de entrada e aqui está a outra divisa bem nesse palanque aqui, no meio das árvores aqui nesse palanque vai em uma linha reta até a represa é uma casa de laje os pilares aí, muito bem feito uma casa de alvenaria, grande nós vamos entrar ali para conhecer ok, vamos entrar aqui tem uma sala e uma cozinha conjugada a sala conta com uma lareira aqui o forro é a vista e está bem alto ficou bonito logo à esquerda um banheiro a direita tem um quarto com uma saída lá para a sacada e aqui também tem mais um quarto bem grande o proprietário também aluga a gente por temporada e fim de semana e aberto a alocação para quem gosta de aproveitar a represa um quarto bem grande uma suíte aqui muito bom e alvenaria aqui a parte do forro é PVC algumas partes do chão é piso e outras aqui e outras aqui é um assoalho vamos sair aqui para a sacada a divisa está bem aqui na lateral nesses palanques e aí e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos descer lá para baixo Antes de descermos lá Uma coisa importante a mostrar Tem um descritivo aqui Eu achei interessante mostrar para vocês Olha aqui 3 mil metros quadrados Ali está o tamanho da casa 126 metros quadrados Olha só Esse é o descritivo da propriedade Uma área muito boa Para quem gosta de pescaria Para quem gosta de relazer Quem gosta de ficar no sossego Aqui é muito bom Nós vamos descer então lá para baixo Olha só É muito bem feito gente É uma estrutura muito boa Aqui para a parte de baixo De laje Uma casa boa Aqui se estivesse um pouco mais limpo As árvores aqui Os galhos Mais um pouco podado Dava para ver Uma vista bem boa da represa Porque aqui nós estamos bem alto Nós vamos descer bem lá para baixo Olha só Muito boa E conta com uma localização aqui privilegiada Pertinho da BR gente O outro lado da represa para lá Olha ali aquele azulão Ali é toda a represa Já é Boca Rio do Sul Então as chakras em Boca Rio do Sul Elas possuem São boas Porém a localização A distância de estrada e chão É grande Já aqui Ela favorece muito a localização Pertinho de tudo Vamos descendo Um Um Mas Vamos lá. Vamos pegar a esquerda aqui da rua. Aqui está uma área de visa. Ali na cerca é a outra divisa. E aqui está, gente. Para quem não conhece a represa do capivari. Olha só que imensidão de água. Um silêncio aqui embaixo. Quem gosta de pescaria. Meu Deus. O que a gente vê muito é os barquinhos encostar no barranco. Jet skis. Pessoas que gostam de pescar mais longe. Lá por meio da água. Também tem muitas ilhas na represa do capivari. Onde o pessoal sempre vão. Saem daqui ou de qualquer chácara aí da região. E vão pescar nessas ilhas. Onde é mais calmo, tranquilo. Eles levam aí carne para assar, comida. Passam o dia com a família. E de tarde retornam. Mas é um excelente lugar, gente. Ela tem aqui cerca de 30 metros de frente para a água. Vamos ver se achamos a outra divisa aqui. Aqui ela pode ser limpada. Roçar. Deixar aqui um bosque. Deixar mais limpo. E aqui vai ser mais difícil achar a outra divisa. Vamos ver se achamos algum referencial aqui no cantinho. Aqui é a cerca. Vamos descer aqui. Então isso aqui pode ser limpado de roçado. Não é cortar as árvores. Nós estamos aqui dentro da Mata Atlântica. Então, isso aqui deve ser preservado. Mas deve ser limpado, roçado. Isso aí pode. Olha só. Que sossego, gente. Tranquilidade. Para quem gosta de pescaria. Lazer em família. Uma ótima oportunidade. Então, recapitulando aqui. Estamos a 1,5 km da BR-116, sentido Curitiba. Curitiba, capital do Paraná. Estamos em uma chácara de 3 mil metros quadrados. Uma chácara, uma casa bem boa. Uma chácara de frente para a represa do Capivari. A vantagem aqui dessa chácara, nessa localização também, é que na temporada de seca, essa água desce um pouco. Fica um pouco de barranco aqui, mas ela não vai embora. Porque aqui é, bem dizer, o centro da represa do Capivari. É um ótimo lugar, gente. Uma chácara aqui muito boa. Por um valor hoje de 295 mil. Hoje, na publicação desse vídeo, é 295 mil. Pode alterar para mais, para menos. Depende do proprietário. Tá certo? Mas se você gostou dessa propriedade, nós conhecemos aí todas as divisas. Entra em contato conosco aqui no WhatsApp. A gente está de prontidão aí para trazê-los vocês aqui. Conhecer essa chácara pessoalmente. Desfrutar aí desse ambiente. Muito bom. Represo Capivari, gente. É gigante isso aqui. Gigante. Se não estou enganado, ela possui 12 quilômetros de extensão. Mas é muita água. Muita, muita água. Então, se você gostou, manda uma mensagem no WhatsApp. Agenda uma visita. E nós vamos ficando por aqui. Pela sua audiência, o nosso muito obrigado. E até um próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.